Fiquei me fechei ao T.A. Na movimento, eu tá mostrando aqui Peguei um insta-panetio de pé Tá mostrando aqui um atajado Cozê Dor de corte velho já adiciona Mas um santa caga, uma nigga checa eu não tá lento Não tem cozê que não pode fazer Nada, é Deus que dando Tem um pena de boa Que nem rap a boca tá conseguindo Nega, nem um freestyleiza Tudo, tudo Decorado na cabeça Despozgo também que tá dá pra bom Tá falado, mano A boi é Reed MC, cozê Nega, fuck, meu boi Que se a body é noz, uma nigga No movimento, eu tá mostrando que Isso tá dando, quer dizer, cozê Luz de aboi, mas não tem nem luz de câmera Vou saber mais de tica que essa liga Que isso tá tenta Fodei na cara A minta entra com o ferro Tá caga, riba, boba Usa fodeu Só que simples Nenca tá, nenca tá Sua mué, bué, bué, bué F*** dao F*** dao F*** dao Ano, não está ali na escuro Dêpa burro Não está com frio Mas nunca tem internal Pra mó de rap Já entrou na nos cabeça Quente a minha insta Nunca tá flipa Só pra mó de puta flã Merda nem as costas Nigga Ser, will Nenca tá ma Nenca tá ma Nenca tá ma Nenca tá ma Nenca tá segui Capura pra mó na minha frente Mamor de minha Real G Nenca se stepa ali Nenca tá tenta Leva nos vida Zé ampara continua Tudo ora Quede a capa ali Sá sentado Pede Ha, ha Ao pé de mídio Hi, foi cascado Nenca tá ali que é pra vivi Nos vida de maneira diferente Amiga tá calma Amiga um crescer Minha vida de maneira diferente Amiga tá segui Te de capa ma zumbes Mi A te cria 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 Mi Mi A te cria Mi A te cria Mi A te cria Xinti Xinti Ha Xinti 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 Zicca lo m nu gota scrubi E bagar na carta riba Busa li sentado, não De pé, de pé Me cria Me cria Am junto sempre Whatever, whatever Nunca te fala mal de inons Glória é te dê capa Puta que am Ela ta fala Me ua te escuta Senta sectado Fica calado Enquanto no te repa Otenque fica remado Nigga, te dê capa Kappa Messenger, RAPI EXCLUDE NA BOCADA TOMA MAFAKAS TEMO, QUE SEM OLIVAIS RABOLEIRA TAMBIEM QUE O QUE SEM CASCAIS CASCAIS QUERI VAI PARA PRAI TAPA DE MOVIMENTO NA PONTO, 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 PONTO 25 DE ABRIEL JOGO SEMBIMI E WILL SEMPRE NA GRILLE SEMPRE, SEMPRE WILL MIKA MISTE DE GRILLE PA MOÇRRE MIKA RICO AMI PROUBLIM E COSER AMI WILL G MAS RESPECTADO QUE BOM TEM PUSH PAPELES QUITAN LABA DITRAZEM CANTA VINFL e os vocabulário está bem, fica sempre no respeito, esse que foi criado, um tom pa manti, respeito sempre respeito, sempre planil a genera, a mica está na brincadeira, bem está passando na passadeira, regs, delay, kepa, sempre respeita, tem uns que é exagerado, bovis na tuga, a tabuza, de real niggas, desata passa, simplesmente está vivendo-se vida, a mica explode, movimento-se, senhores mexem na família, a mica killia, mata flanós, a nosa palavra, que está sem esse monte, uns balas, que está tocando no peito, que está sem na costa, bosta, guata bem o flan, a boiquenga, Kuzé nada, ta constipado mas eu sabe, minha freestyle sou pô babado, tudo capado, já me sabe o modo da mica, ata flabo, checa, ta em jacaba,